Preparados para mais um lançamento KB Casa? Agora você pode ter uma boa noite de sono com os novos travesseiros Kronos KB Casa. O travesseiro Kronos KB Casa possui três opções disponíveis. O primeiro deles é o travesseiro Kronos Soft by Erval, que possui enchimento de fibra que proporciona uma sensação de maciez e suavidade. O travesseiro Kronos Medium é fabricado em espuma viscoelástica, espuma com tecnologia da NASA com a qualidade Erval, que proporciona um suporte ideal para a cabeça e o pescoço, moldando-se perfeitamente aos contornos do corpo, aliviando pontos de pressão e garantindo um sono tranquilo e revigorante. Ele possui capa removível e lavável. E o travesseiro Kronos Firme, que é fabricado em espuma de poliuretano de alta qualidade, que proporciona um suporte firme e adequado para a cabeça e o pescoço, promovendo um sono tranquilo e revigorante. Ele também possui capa removível e lavável. Gostou? Então conheça outros produtos KB Casa!